MÚSICA 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 Amém MÚSICA Por favor, pode sentar? Por favor. Gratos à comunidade desta terra tão querida por tanta fraternidade na mais humana acolhida senhores e senhoras nós teremos agora a apresentação dos trovadores Pedro Marcial da Silva o movimentista Ceará a igreja está muito bonita padre Pedro se levou pra nós e é bonito expandir a sua voz e para o povo ficar forte na vida eu aqui vim fazer uma visita que é uma casa de amor o padre é nosso pregador e o momento é todo especial a igreja é um livro universal que agrada a presença do senhor a igreja é a casa de Marluz todo homem precisa de entrar nela para ver com ela limpa, fula e vela as palavras de um figaro pra luz o altar é a mesa de Jesus se vervela queimando o carpeçal bispo, patro e figaro cardeal todos eles são veículos do amor que a igreja é a casa do senhor batendo justiça social eu saí da cidade continental a casa tinha mais de nove anos e a cotidinha de mim só sai da hora pra votar pra todo o pessoal enquanto o prato e da outra o festival é preciso ter outro capenal arranho o cachê que é bem legal e a igreja é a casa do senhor batendo justiça social eu nasci com uma perna roda verde conquistei vitória e espírito santo lá na vida cantando eu passo tanto que o vento pra mim é com a riqueza quem me deu foi a luta natureza que esse lábio pra mim é topagal é o Cristo que é sederical que me mostra a vida e o valor a igreja é a casa do senhor que com uma injustiça social padre Pedro é nosso amigo que tem uma bonita voz ele saiu da Itália num avião tão veloz Cristo negou a R2 mas Pedro não nega a nós nem na missa e nem na cantoria eu sou Pedro também muito e nem voz e com muita categoria Pedro negou a R2 e fez com diz a profecia mas esse Pedro não nega a nós nem na missa e nem na cantoria essa missa é tão satia que eu assisti na turmiqueira ofereço a Deus do céu e essa família mineira não vou mudar valor de homem pra acabar a nossa brincadeira a viola é brasileira e o assunto é cultural Pedro é nosso bairro nosso ser divino natural expulsando o tempo em que no prédio trazendo o brito universal o meu verso fez a carro eu nunca fui ruim a paz também foi católoga me mandou e cuidou de mim e quem dança desse jeito não pode ser poeta ruim só brincar com carinho cada um quadro que tem quem trabalha Deus ajude quem faz pela vida tem eu nasci no Ceará e Cristo nasceu em Belém e Cristo nasceu em Belém e Cristo nasceu em Belém e Cristo nasceu em Belém